A gente acredita muito no feito à mão, porque isso é basicamente o nosso procedimento. Tudo a gente faz dentro do ateliê. E nesse processo também a gente acaba ignorando o calendário fixo de moda. Foi muito natural chegar nessa resolução do slow fashion, porque o nosso procedimento sempre foi muito artesanal. Nada mais adequado do que pensar uma produção com tiragem pequena, uma produção mais especial. Legenda por Sônia Ruberti